Olá pessoal, bom dia a todos Então, vai estar o sol aí né, uma caminhada aí que ontem não deu porque estava chovendo muito Não gostar um dia, mas vai estar agradável E eu como sempre tenho que fazer minha caminhada E aí tem que andar Não estou fazendo nada em casa, então vou andar um pouco Então, ontem eu fui lá na Hallowank né, era o meu último pagamento de seguro-desemprego E eu fui dar para ver se eles prolongavam o seguro-desemprego E aí aconteceu que se prolongou para mais dois meses Então isso quer dizer que eu vou ficar mais dois meses aqui no Japão né, à toa Estou assando, sem fazer nada Então, vou ter que permanecer mais um pouco aqui ainda Até eu acabar de receber esse dinheirinho aí né Mesmo que eu esteja recebendo pouco aqui, seguro-desemprego Corresponde como se fosse meio salário mínimo no Brasil né, em termos de equivalência né, de dinheiro Tem mais ou menos meio salário mínimo Tem mais ou menos meio salário mínimo, sem fazer nada Melhor que ir para o Brasil ganhar Ganhar, ganhar R$ 150,00 de ajuda né Vocês não viram Então, vou ter que ficar por aqui Esqueça que vou ficar aqui até Até... até meio de Julho né Junho... Junho termina E em Julho... Julho eu devo... Eu devo voltar né Pra viajar E... Essa coisa é encaminhar né Mas então é... Agora cedo eu estava assistindo uma live É... do meu amigo Vinicius Ele tem um canal... É... Tudo... Tudo sobre o Japão E ele... E o canal dele é... É exclusivamente assim... Falando para as pessoas... Que querem viajar... Do Japão para o Brasil... É... Do... Tanto faz Japão Brasil, como Brasil do Japão Então ele... Ele auxilia né Ele indica... A empresa lá... Que ele... Ele tem parceria com ela lá Que é a... Agência Passo a Passo né Essa agência que... Que ele... Que ele fala lá é que auxilia... É... Toda essa... Essa ajuda aí... Que as pessoas precisam... Para quem está vindo... Quem está vindo aí do Brasil... Para o Japão né Então ele está assistindo a live... Ele agora cedo... E ele estava falando lá na live... Que... A Europa... Inteira... Fechou as portas para o Brasil né É... Não tem... Não tem como... As únicas... É... É... As únicas... Viação que tinha lá... Era a Lufthansa... E uma outra lá... Cai ali... Não sei... Era que... É que estava... Passando pela França lá né... A França era o último país... Que estava deixando passar por lá... Fazer conexão lá... E segundo ele... A partir de hoje... É... É... Dia 14 de... Dia 14 de abril né... 14 de abril de 2021... A França também... Proibiu também... A... A entrada de... Brasileiro... Lá... Pela... Pela... Então agora... Só resta... A... Quem quiser vir... Do Brasil para o Japão... Só pode ser vindo... Vindo agora pela... Pela... Etiópia né... Pela... 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 Então... A... 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 A Katar... A Etiópia... É que pode... Estar vindo agora... Daí do Brasil... Para o Japão... Segundo ele né... É... Ele... O Vinicio... Tudo sobre o Japão... Que é o canal Tudo sobre o Japão... Ele é... Ele é bem informado nessa parte né... Ele é... Ele dá toda assistência né... Pra... Pra quem está viajando... Então eu confio, eu confio no que ele fala tá, eu acendo em baixo no que ele fala lá, rapaz, é, confiança mesmo né Deixa eu fazer a minha caminhada de sempre aqui ó, tá passando por aqui ó, o pardinho vai ficar mais cheio um pouquinho aqui Linda, tá lindinha Então, é, aí, essa informação que eu tive aí Sobre, sobre quem tá vindo aí do Brasil para o Japão, né Aí eu vou esperar até quando eu for voltar pra viajar, até junho, pra ver o que vai tá acontecendo até lá, né Aí, é, falando sobre as pessoas que querem vir pra cá É, quem quer, quem quer vir pro Japão Tem, algumas pessoas, tá saindo barulho vento aí, gente, ventando aqui Tem algumas pessoas que acham que o Japão aqui é, é, tudo maravilha, né, tudo maravilhoso Não é bem por aí, gente Aqui, se, pra vocês virem pra cá É, começar uma vida aqui Principalmente se tiver, se tiver, se tiver o casal, se tiver filhos assim, né De início aqui não é nada fácil, gente, é difícil, hein Eu, quando eu cheguei aqui no Japão, pela primeira vez aqui Eu andava só de bicicleta Eu ia trabalhar de bicicleta, entendeu Então, é, pra quem tinha uma vida assim, que andava só de carro, abaixo pra cima, né Eu sei, depois você tem que andar só de bicicleta Pra todo quanto é o lugar que você vai Pra fazer compra, pra ir pro trabalho e tudo Então, só isso, você já sente um Você já sente, assim, aquele impacto, né E o outro É a cultura, né Aqui Aqui no Japão tem leis, hein E as leis aqui não tem como assim, ficar assim Ah, eu vou preso, eu vou lá, eu dou um jeito, eu pago a fiança, eu saio, tô de boa Não, aqui não tem isso não, hein Então, se vocês virem pra cá É a primeira coisa que vocês tem que pôr em mente Não pega nada que não é seu, tá Não põe a mão em nada que é seu Essa é a primeira É a primeira coisa que você tem que aprender aqui É Você pode achar até um Achar uma bicicleta jogada aqui, achar qualquer coisa aqui assim, ó Não põe a mão Não é seu, não põe a mão Porque o Japão tem câmera pra tudo quanto é lugar Eu tô andando aqui, ó Tô fazendo meu vídeo aqui, ó Mas eu tô sendo vigiado Tem câmera aqui em todas essas casas aqui em volta Tem câmera aqui E tão me filmando, entendeu? Tô sendo vigiado Então, é... Essa é uma coisa que você já tem que vir em mente, né? É... Segunda coisa Você tem que vir em mente Você tá vindo pra trabalhar Você tá vindo pra ralar Então, o Japão é lugar de trabalho Lugar de ralar, tá? Aí depois Se você tiver empregado Se você estiver trabalhando aqui, né? É... Se a gente tiver juntado uma... Certa quantia aí no dinheiro, né? Guardado Feito em suas economias Você tá vendando demais, né? Vai sair o barulho do vento aí Aí depois que... Se você tiver um pouco... Feito uma certa economia Aí você pode sair, passear Tirar sua carça Comprar um carrinho, né? E aí outra coisa Você vai ter um... Você vai vir pro Japão Não... Tá? Se você pegar... Se você tiver a mão... Num carro aqui sem carça Se a polícia te pegar, meu... Te dá tanto trabalho Você vai preso Responde processos É... É complicado, tá? Então a primeira coisa É não põe a mão... Não põe a mão em carro Se não tiver carça Você vem Você tira sua carça Aí você compra o carrinho Você... Anda com ele com a documentação em dia Principalmente... O rock-end do carro Seguro do carro fácil No Japão você não pode andar sem seguro Porque qualquer... Qualquer riscadinha que você fizer No carro de japonês Você vai pagar caro Muito caro Então... Os japonês são... Eles são muito detalhistas São muito... São muito kibishi, né? Muito enjoados Sobre essa... Queção assim de... De... Perfeição... Estética... Essa coisa assim, né? Então se o carro... Se você conseguir... Se você arranhar um carro De um japonês aqui... Você complica a sua vida Então... Você tem que ter o seguro Você tem que ter o seguro... Do carro E aí o seguro... Vai estar cobrindo essas despesas Você paga por meio É... Os carros no Japão... De dois em dois anos... Você tem que fazer o shakém do carro, tá? O shakém do carro é uma... É uma revisão obrigatória É feito em dois em dois anos Você tem que andar com isso em dia também Então assim... Aí pessoas que... Que queira vim aí, né? Tá vindo aí... É... Vem com essa cabeça, né? Tá vindo pra trabalhar... Tá vindo pra ralar... Aí... Aí... Aqui... Não tem moleza, né? No Japão não tem moleza... Esse... 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 Você te pega no pé mesmo Você vai trabalhando numa fábrica Você é... Monitorizado lá... Você é vigiado... Tem fábrica aqui que eles... Eles ficam com... O cronômetro atrás de você Vigiando o seu tempo Quanto tempo você tá gastando pra fazer... Fazer a pena? Então... É... Tem fábrica não... Tem fábrica que são menos exigentes Seu trabalho é mais de boa Mais de pecado Mas tem muita fábrica aqui que... Estão bem enjoados mesmo Então... Por exemplo... Se você tem uma pessoa que... Não suporta... Engolir sapos... Aqui você tem que engolir sapos... No Japão você tem que engolir muito sapos aqui... Um porque você é... Você é estrangeiro, né? Outro porque você não fala a língua deles... Então... É... Se você fala alguma coisa, né? Vamos virar um pouquinho... Tá doendo essa ventana aqui... Se você fala alguma coisa japonês... Você pode estar até... É... Respondendo assim... A altura, né? Educação... Tudo... Mas se você... Aqui no Japão se você... É... Entrar em... Em atrito com... Um chefe por exemplo... Um japonês chefe lá de vinho... Você ganha... Você ganha... Te manda embora na hora... Aqui no Japão se você... Você ganha kubi... Kubi em japonês é... Kubi é pescoço, né? É tipo assim, né? Vai te cortar o pescoço, né? Vai te cortar... Tá fora... Entendeu? Então aqui... Você... Eles te mandam embora mesmo... Você bateu de frente com o japonês aqui na... Dentro de uma fábrica aqui... Ele vai te mandar embora, tá? Aí... É... Uma vez que você... É mandado embora da fábrica... A sua ficha... Já fica aqui meio que... Meio que ruim, entendeu? Porque aqui tudo... É... Aqui é tudo digitalizado, né? Então... Todas as suas informações... Ficam numa ficha sua... Desde quando você chega aqui... Tá? É... Essa ficha aí... É... 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 É o seu histórico, né? É um histórico seu... Que fica... Correndo aí de... De empresa a empresa... Tem um cara bom... Tem um trabalho... Tem um cara que... Não responde... Trabalha direitinho... É... As empresas vai te dar a prioridade por isso, né? Mas se tem um cara que... Responde... Que falta muito... Tem um cara muito... Morte no serviço... Aí você já vai ficando assim... Com uma ficha meio ruim, entendeu? Você não vai pegando qualquer... Nem qualquer empresa vai te pegando... Então é... São muito... As empresas que são muito exigentes... Ou seja... Exigem muita... Funcionagem, tá? É por isso que eu... Eu não quero mais trabalhar dentro de fábrica... É... É... Aí gente, então... É... Pra quem tá... Tá vindo aí, né? Não quero assim... Não quero desanimar as pessoas de vir não, tá? Todo mundo tem um sonho... Um sonho de... Um sonho de... Um sonho de conhecer outro país, né? Ver como é que é e tudo... É... Tem que vir, né? É... Minha primeira vez aqui no Japão... Eu vim aqui com 42 anos... Eu já vim cá há 33 anos... A gente vai fazer um... Um parou de eco aí... Você pensou se eu fosse ver essa escada aqui agora? É... Olha a tamanho da escada... Tem isso lá em cima... Eu já cheguei... A parte de cima aqui... Tem mais alguns degraus aqui... Olha aí... Esse vídeo aí vai ficar... Um barulho de vento aí no fundo aí... Desventando... É... Eu queria fazer mais caminhada... Mas eu... A hora tá meio quente já... Tô meio desanimado já da hora pra baixo... Já tô voltando... Então gente, ó... Esse aí foi o... O vídeo de hoje aí... Então tá quem aí que tá... É... Tá querendo... Vim pro Japão aí, né? Vocês entram no canal lá do... Do Vinicius lá, né? Tudo... Tudo sobre o Japão... Lá tem todas as dicas, tá? É... Ele vai te... Te auxiliar... Te dando todas as informações... Propostas, né? Propostas de trabalho... Ele vai fazer... Aquilo que é melhor pra você... Tá bom? Então eu indico ao canal... É... Tudo... O canal é tudo sobre o Japão, tá? É um rapaz... É... Gente linda... É... Ele pode estar lá... Entrando no canal dele lá... Ele vai dar... Passar as informações... Falou gente? Então ó... Eu vou... Despedir pra vocês... Fiquem cansados... Vou gravar mesmo... É... Eu espero vocês aí... No próximo vídeo meu aí... O que eu vou estar fazendo aí... E... Eu tenho um canalzinho do véi aí, né? Dá uma curtida lá... Se inscreva no canalzinho do véi... O véi tá muito devagar... Mas futuramente eu vou fazer uns vídeos melhor... É que aqui no Japão não tem muita coisa só... Pra ser falado no Japão, entendeu? Um é por causa da censura aqui também, né? Você tem que ter cuidado com o que você fala aqui, né? Aí futuramente a gente vai estar falando coisas melhor... Falou gente? Dá um abraço pra todo mundo aí... Fica todo mundo com Deus... Na paz do Criador aí, né? Que Deus abençoe todo mundo... Tá bom gente? Vamo... Bye bye!